Salmo 49 Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tantos ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre, para que viva para sempre, e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações, de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contanto a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os restos terão domínio sobre eles, na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice, a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem.